É rock pauleira! É rock pauleira! Deixa eu saber, vocês tem coisas marcadas de shows... Começou agora realmente a possibilidade de vocês mostrarem mais o trabalho de vocês em termos de shows, em termos de apresentação? É, tá rolando. A gente tocou no sul agora, receptividade nota 10. A gente queria falar o seguinte, é que nosso vídeo tá... nosso vídeo tá concorrendo lá no Video Music Awards aí, quem quiser ajudar o Raimundos, telefona lá no... E a brilho de vida a força, a gente tem que ir pra Nova York. Isso mesmo. Essa cultura já foi né cara, a gente já não foi né. E o negócio é se hospedar no Paternum, é ele. Ih, ó os cara. Legal. Uma banda de Brasília, El Cabong. El Cabong. Demais. A gente vai ouvir e vai trazer, tá bom? Desparta a distribuição de El Cabong. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Bom, o que que a gente vai ouvir? O Ter e João Pessoa. Então vamos lá. Raimundos, programa livre. O BAT! E o BAT! O BAT! O BAT! O BAT! O BAT! O BAT! A vida é besada, foi uma pata na pensada Porra, chega a bola, chega Só foi betã de pico, velho encantado Fica muito, cuidado, chego pra você E diz, eu tô visto, tudo já tá Alucinado, já é reclaminado Tá com a olhada, eu tô aqui A pata do lugar, tu fama, carrega Tão aqui, vai embora, não pensou E a tribuna, não pensou, me roba Tão aqui, vai afim, arrumar Os quadros se freem, todo dia me reivindo E o cávaco não sair, é o atalho E a vitória, que vem tão me levando Não é do chão, aí ela fica no braço Tão aqui, vai embora, não pensou E o pai, nem é confínico, eu a vitória Tu vai ser inaugurado, mas nunca Minha família nunca me janecer Tão aqui, vai vacuna, tu vai vê o final O que é isso? 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 O que é isso?